Música Atenção, o plantão do canal do Lopes Dilo informa a edição extraordinária que a Fazenda 10 está na reta final e eu estou muito preocupado, o Rafael Arquipélago continua liderando nas pesquisas O Rafael Arquipélago, segundo as pesquisas do UOL, ele vai ser o campeão da Fazenda e eu estou preocupado porque eu gravo vídeos aqui falando sobre a Fazenda o que eu vou fazer da minha vida, minha gente, estou muito triste Não só eu estou triste, como o povo brasileiro está triste por terminar esse Hayat Hall, que é uma maravilha Eu vou chorar, eu chorei bastante já Estamos todos abalados e emocionados por estar chegando o final dessa grande etapa da Fazenda 10 A reta final está chegando, eu não sei o que falar Eu interrompi a minha programação normal que eu estava passando roupa para passar esse plantão para vocês Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal E se você tiver alguma sugestão aí para me falar, aí se eu faço acompanhamento do Big Mesta Brasil Eu fico muito feliz, viu gente, estou sem conteúdo Vou passar roupa, tá gente, desculpa aí, tchau, foi só um plantão mesmo E a Fazenda 10 está chegando na reta final e o Rafael Arquipélago continua liderando nas pesquisas como favorito de campeão Só, tchau, vou passar roupa Pelo amor de Deus, hoje é de parar cedo